Oi gente, eu sou Ilana Cazói, escritora e criminóloga e hoje eu tô aqui com os Leandros gravando The Garage Bom galera, estamos aqui com ela, Ilana, muito obrigado por ter recebido a gente com seu tempo aí, é bem curto, a agenda bem cheia Bom, vamos começar então nossa entrevistinha, pra quem não sabe a Ilana escreveu dois livros e já saiu pela Darkside num box incrível que foi Made in Brasil, são aí falando dos principais, é serial, serial killers do Brasil e o Louco ou Cruel, que fala... dos internacionais, dos clássicos né, os clássicos internacionais Bom, Ilana, você acha que pena de morte é uma forma justa? Você é a favor da pena de morte quando seria o killer? Não, sou completamente contra, eu acho que hoje nos Estados Unidos você tem quase 400 pessoas já tiradas do corredor da morte pelo projeto Inocência, que comprovaram que elas eram inocentes, projetos Inocências de vários Estados em muitos casos assim, e eu não gostaria também de dar pro Estado o poder de assassinato É complicado mesmo Muito complicado, quem que vai decidir na minha vez né, que Estado que decide, então eu sou completamente contra Fora que não tem nenhum resultado, nunca se... Nunca se comprovou nada Não, 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 se comprovou que não dá resultado Pelo menos não o que se espera que dê, que seja diminuindo a criminalidade Ninguém comete crime pensando na consequência Com certeza Vamos lá, pra próxima pergunta Leandro, você acha que é possível perdoar as pessoas que cometem crimes superviventes? Eu acho que perdão é uma questão de Deus, e justiça é uma questão do homem O máximo que você consegue é fazer justiça, agora o perdão vamos deixar pra ele né Boa Com certeza, porque somos nós para julgarmos Planinha Depois de... Leandrinho Depois de tantos casos extremos, de tantas violências assim Você já pensou em parar com isso e decidir fazer outra coisa na sua vida? É, algumas vezes eu me encontro numa situação que eu penso assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Clássica, né? É, sim, né? Eu que escolhi Mas, no final, eu curto muito o resultado Dói muito, é difícil, é uma dor de carne, mas Não, uma vida que você salva, você salvou o mundo Então, quem já teve essa experiência Você fala, bom, vale tudo isso, eu levanto, sabe? Cuidado se eu ficar em pé Não, se eu for de novo Então, um pouco foi aí, acho que no mundo Eu me lembro que Quando teve aquele encontro Da Darkside A gente conversou, a gente estava falando sobre aquele caso Que você estava... Na época ele era até... É... Uma secreta a palavra Era mesmo, uma secreta É secreto, né? E... Há pouco você divulgou no seu Facebook Muito atrizemente O resultado Nossa, muito ruim Né? Uma impotência que dá na gente E você acha que... Quando... O que você sente, realmente? Impotência Choro Chora mesmo Escorro a mesa É, porque é uma impotência Você está... É como você... Sabe... Você sabe que é um cara Você tem Cassandra, né? Aí você tem o castigo dela Que ela é na TV E ninguém acredita, né? Estava ali E o cara está ali Eu conversei com o cara muitas horas Tem muita coisa ali Pelo menos para passar Para uma próxima fase Que seria ser denunciado Direito à defesa Claro, evidente Mas tem muita coisa Que ele tem que responder Principalmente na quebra Dos dois alibis que ele deu Isso é fundamental Qualquer filminho De sessão da tarde Tem isso Tem isso Se o cara não tiver o alibi Sinto muito Que ele dá outro E não tem também Ele mentiu duas Não é possível Só para mim Que isso grite É É Eu sinto uma sensação Muito impotente Nossa E aí Você que está dentro da investigação Ainda tem o pior Que é A A Possível vítima Te ligando E falando assim Me tira daqui Vai me acontecer alguma coisa Tem muito envolvimento emocional também E você fica assim De mãos amarradas Eu não posso te ajudar Exotadas Terrível Sim Muito difícil Não é fácil Meilana Você acha que um serial killer Ele pode ser reabilitado Ou seja Levar uma vida É Pode levar uma vida Completamente normal Depois do que ele fez Assim Reabilitado A palavra é complicada Reabilitado É Eu diria Que ele pode decidir Parar de cometer crimes Você acha que ele pode Assim Tipo Ah não Você acha que O cara para ele ser Um psicopata Que já é uma coisa Já é uma doença mental Um transtorno É um transtorno Não é uma doença Não É um transtorno Tá galera Não é uma doença mental É um transtorno Então esse transtorno Que ele tem Devido a algum trauma Talvez Não só Nunca você Eu queria também Ter só uma resposta Para a causa das coisas Porque uma resposta É muito fácil A prevenção Uma resposta Uma prevenção Se todos vão ficar felizes Não é assim que acontece Então você tem várias causas Bio Sócio Psico São vários fatores Vários fatores Não é A toa Que são situações raras Crimeiosos raros Então Porque é uma conjunção De fatores Bem Então você acha Que um cara Que tem um transtorno Ele pode decidir Então um dia Se ele quer continuar Ou se ele quer Para não Matei 15 E está de boa Eu conheço Quem matou Mais de 100 E me falou isso Pedrinho Matador A gente conversou Sobre isso E ele falou Está no seu livro Ele falou Não consigo achar errado Mas consigo entender Que é muito ruim Para mim Cadeia Não quero mais cadeia Então na cabeça dele O que ele estava fazendo Não era errado Mas ele nem entende Por que a gente Fica tão espantado Para ele é super natural Porque a avó dele matava O vô dele matava O mãe dele matava O pai dele matava O pai matava O pai matava a mãe O cara já cresceu Então num berço Cresceu num berço Ó Minha mãe mata Meu pai mata Minha mãe Meu avô mata Você quer um engenheiro Daí super adaptado A sociedade É Não tem como também Ele pode se reabilitar Mas de um jeito O que é reabilitar Fazer ele entender Que aquilo é errado Que ele tem arrependimento Que ele não vai ter Nem tem Ele não tinha sentimento Não, mas ele não tem Ele nunca vai se tornar Um ser humano normal O que ele pode fazer É parar de fazer Ele é normal Mas ele é normal Desse jeito É É a cabeça dele Ele é normal Ele é normal Ele não matava Ele acha mesmo Ele fala assim mesmo Nossa E é muito difícil Para você ficar Às vezes Tipo Cara a cara Com o cara Que é o serial killer O cara que já matou Uma curiosidade Lindamente Deve ser Depende O Pedrinho É um tipo Super perigoso Nesse sentido Porque ele é Muito simpático Muito Aí é que morre no perigo Né Edu Ele é muito assim É muito agradável Conversar com ele Ele faz os sons Ele faz a trilha sonora De todos os crimes Que ele cometeu O cara além de ser assassino Ele também é só uma placa Ele não sombra Não Ele faz Ele faz o barulho da faca O barulho do tiro O barulho do tombo Então E você vai ouvindo aquilo E ele Te faz dar risada Faz mistério Então E ele é muito poderoso Quando eu entrei na cadeia Na penitenciária Para falar com ele Viam entrando assim Quarenta homens Para dentro da escola Que era onde eu estava com ele E ele me puxou assim Pelo braço para o lado Eu fiquei quieta Os caras passaram Ninguém olhou acima do meu sapato Ninguém Uma cadeia de penas altas De penas complicadas Mas quando eles acabaram de passar Ele falou assim para mim Estou muito triste com a senhora Eu falei Mas eu não fiz tudo certo O que você mandou Você está triste O que é que eu fiz de errado E nessa hora já assim É Sabe o que ele falou para mim A senhora teve medo E quem está comigo não tem medo Então é um poder Meu Que também te seduz Que todo mundo Se sente seguro Guardado Então é um tipo Que você fica escondido O mau sentimento Outros Por exemplo Quando eu entrevistei Com o Marcelo Costa de Andrade Que é um doente mental Esse já é doente Aí é uma outra É um doente mental Então você está em outra situação Ele tem muito mais dificuldade Ele é muito mais cru Não tem nenhum enfeite Nenhum eufemismo Relato dele Aí eu vou para o outro extremo Eu paro para chorar Paro para vomitar Daí volto Mais um pouquinho Então é São as dificuldades Ou você tem coisas nervosas Como esse último Que eu entrevistei Nesse caso Que eu estava De uma pessoa Que é um cara Muito mentiroso Então eu tive que fazer Toda uma estratégia Eu pus um quadro Onde eu ia anotando É igual aqueles quadros Que a gente vê Bem em filmes mesmo Você faz todo aquele mapeamento Que você põe aqui E põe aqui Liga uma coisa com a outra Para ver se você pega ele Peguei ele sempre Três vezes Em vermelho Em preto Em azul Não Você pega Porque o cara mente Mas assim Eu tinha que provar Até para ele mesmo Porque ele já mente Tanto há tanto tempo Ele não lembra Porque fala Quem mente não lembra Mas eu lembro Aí fica aquela discussão Então eu fui Você tem que desenvolver Eu tive que desenvolver Um método Que era só Para esse cara Só para esse jeito Tem toda uma estratégia Tem toda uma estratégia Porque você vai falar Uma outra vez Que eu Entrevistei Um assassino em série Também Que tinha Uma timidez Patológica Como é que você conversa Com esse cara Esse cara não te responde Ele te responde O monossilábico Sim Não Sim Não Oi Como é que você vai fazer Para quebrar Porque ele tem Um problema sério Com a timidez Então como que você Contra um Então em cada caso Você é uma Elana Diferente assim É isso Ah, mas eu gostei Dessa Elana, próxima pergunta Na sua opinião Qual seria O pior crime Assim A ser cometido Aquele que eu não descobri Aquele que eu não descobri É É O pior, gente É uma sensação Horrível Eu quero pegar o cara E não consigo Mas de um que você viu Assim Então É assim É esse mesmo É Sabe por que? Vou te falar O horrível É um ato De você roubar Uma vida Um amor Um filho Um pai Alguém E nem consegui Saber Quem que é o desgraçado Que fez isso Ou não consegui provar Com dados técnicos Suficientes Então A semana mesmo Atendi um pai Que acabou de perder o filho É muito difícil Porque aí você Começa a se envolver E aí o pior crime É aquele que você não descobre Você tem a possibilidade A porta abre Para você entrar Então você acredita Que exista O crime perfeito? Lógico que eu acredito A gente não descobriu Ele é perfeito Não existe só na ficção Não Na vida real também Não, na ficção O crime não existe Porque daí a gente está vendo Na ficção É, você sabe Então O crime perfeito A definição Se você considerar Claro que depende De duas polícias também A gente tem um problema No Brasil A gente tem um índice De solução de homicídios Nacional Perto de 10% Na Inglaterra Você tem 90% Então o mais difícil O crime perfeito É mais difícil na Inglaterra Beleza? Ah, entendi Beleza Aqui é um pouco mais rápido Aqui pode até A chance de não descobrir É muito grande Assim, uma dúvida minha Tem muita diferença Do perfil Do assassino Serialqueiro do Maneco Brasileiro Para outros Não, Leandro A mente de Mane Não tem fronteiras geográficas A única coisa A única coisa que difere É o idioma Porque a mente é a mesma É, você não tem Ela não sabe onde ela está Ela está dentro da cabeça De alguém, né? Então ela não Claro que você vai ter Dados culturais Isso que eu ia falar A cultura É o que Mas não o funcionamento O funcionamento é humano Ponto Helena, você falou É assim É assim Os casos ficam na minha cabeça Muitos anos Então levei anos para escrever o Stoffen Levei anos para escrever o Nardone Estou escrevendo de um lugar E é difícil Mas na hora que eu acabar Gente É um exorcismo Essa palavra Exorcismo Você tira E você se envolve De uma tal forma Quando está escrevendo E aí quando eu entrego Está feito Aí eu não leio Às vezes eu leio o meu livro Para dar entrevista Deixa eu ver aqui O que é que eu não lembro mais Isso daqui É, porque eu tiro tanto de mim Mas eu fico muitos anos Dentro desse túnel Embatucando O que eu pôr Como que eu conto Essa história Que entra Que sai Começo pelo fim Começo pelo começo Faço flashback Não faço Outra percepção Que eu tenho Outra conclusão Que eu chego Então É, ficar montando Um quebra-cabeça Que pode demorar Muitos anos Então quando sai Até logo E na hora Foi Saudações Meila Eu acho que Essa é uma questão Muito complicada Assim, mas De forma resumida Resuma o seu trabalho Em uma palavra Se é que isso é possível Mistério É um mistério É um mistério Cada vez é um Cada dia é um Cada caso É um caso Cada caso é um caso Eu não sei a resposta Não sei o final É vida real Não posso Fazer uma ficção Ah, isso terminaria bem Assim Ficaria mais interessante Não posso Qual foi o caso Que mais te chocou Ou que mais Mexeu com você Sempre é o que eu estou dentro Sempre é o que eu estou dentro Todo mundo me pergunta Muito isso Mas assim É o atual Sempre é o atual É porque quando eu estou dentro Eu estou dentro da cabeça do cara Isso é um horror Ah, então eu fico muito chocada Com o que eu penso que ele pensa O que eu penso que ele fez Com o que eu estou reconstruindo De ação Ah, isso daí deve ser muito complicado Imaginando você ficar pensando Tipo Um cara que estuprou E matou Várias Aí eu vou Como é que eu vou falar Para você Não, ah Pior Me sentindo pior Na onda da Maria E na onda da Joana Não é isso É porque quando você está Todas as situações são Não, e o que você está É o que você está sentindo Pode ser de uma vítima Ou de cem vítimas Mas você está dentro Da cabeça Sentindo todos os lados Naquele Então é sempre o caso Que eu estou Seja em sério Ou não em sério De família Você acredita que A crueldade humana A crueldade Ela é uma coisa Da nossa natureza mesmo Ou você acha Que isso é uma coisa Que adquira A pessoa adquira Bom O homem é mau A gente sabe que O assassinato existe Desde que Caí Matou Abel Pelo pior motivo Não podia ser Então Está aí o que a gente é É a nossa essência Por outro lado Eu não posso Negar Que uma criança Que cresce num meio Muito violento Ela também aprende A banalizar Aquela violência Então se você pegar Ou mesmo entre as mulheres Dependendo Do que foi a história Dos pais Do que ela assistiu em casa Do que ela assiste Como cultura Por exemplo Tem um atendimento americano Para mulheres Que são Que sofrem abuso Do México Dos maridos Dos companheiros Então elas passam Por uma avaliação Para eles medirem Em que nível de risco De vida Que aquela mulher está Para saber Se tira ela para o abrigo Se acompanha Se dá tratamento É incrível Porque você pergunta Assim para a mulher Se apanha Do seu marido Não Aí mais para frente Você fala assim Mas ele já te deu um tapa Ah bom Um tapa Lógico Todo mundo já Isso não é apanhado Isso não é apanhado Mas ele já te empurrou Ah bom Mas é que um empurrão Então o que é violência A violência é definida Pela tua percepção Pois é E uma pessoa Que assistiu A vida inteira Uma mãe apanhada Ela vai diminuindo aquilo Senão psiquicamente Ela nem sobrevive Ela diminuiu Ela subestima Às vezes certas situações Exatamente Então eu acho Que tem um pouco Tem o tempo Que a gente já é Que a gente é bem ruim E tem essa questão Da banalização Da convivência Com a violência De como isso vai te deformando E vai aumentando Sua tolerância Para o que você acha horrível Se você nunca viu nada Eu sou uma pessoa Que nunca conheço Meu pai e minha mãe Nunca me deram um beliscão Um tapa Já eu era cortado de cita Para o cara danado Não, mas não tem a ver com isso Ninguém ia pôr na minha casa Meu pai achava que bater Era a falência do argumento Quando você não tem mais O que argumentar Você bate Acho que ele tinha razão Então Nossa, se você Me apertar assim Me der a goleia Eu morri Nossa Pessoa violenta Porque tem um significado Agora Se você cresceu na cinta O que é violento para você? Já muda completamente Porque assim, eu acho Quando a minha mãe Quando ela me batia Era para me corrigir Não, eu não estou dizendo Da intenção Eu estou te dizendo Que é uma Vem da cultura Eu acho que Ela provavelmente aprendeu assim Ela passa aquilo que ela aprendeu Minha avó era paraibana Então, mas aí o conceito dela Ela nunca vai Ela não acha que ela fez uma violência É uma correção É uma correção Simplesmente Está tudo certo Eu, para mim Ela fez No bom sentido Então, com o tamanho dele Está vendo, né? É, não, na boa Mas é assim Como eu nunca Né, não sou Agora não pode mesmo Mas como eu nunca Assim Fui nada Nem relada Para mim Soa Sim, de cinta mesmo Entendeu? Agora eu conversei Uma vez Com o motorista de táxi Baiano Foi maravilhoso Maravilhoso Entender, né? Porque ele falou Que na Bahia Tem o costume De ter um Um cacetete Assim Atrás da porta Com nome Todas as casas tem E o nome da casa Da mãe dele Era Cacilda Nunca vai esquecer E aí Quando a mãe pegava Cacilda Agora Eu falei Qual foi o último Quantos anos você tinha Quando você apoiou a última vez Ele falou 44 Eu falei Mas quantos anos você tem Ele falou 44 Eu falei Mas como foi a última Aí ele falou Que ele Dirige Ele tinha Foi fazer uma entrega De caminhão E chegou Depois de 30 horas Virado Morrendo E a mãe dele Estava assim Barrendo a sala E ele Entrou Doido Para o banho Cama E ela falou Assim João Vai para mim Ali na padaria Comprar um mando De tomate Ele falou Ah mãe Você está brincando Estou avassurada Levou 4 pontos Na cabeça Nossa Não se responde Para a mãe O meu irmão Ele está morando Na Bahia Olha ele Presta atenção Cuidado com a Cacilda Presta atenção Vou fazer minha última pergunta Na verdade Não é nem minha Foi uma pessoa Que é super fã Das suas obras Da sua carreira Que pediu para perguntar Que é a seguinte Na sua opinião A mídia Ela influencia De alguma forma Ou ela é apenas Um gatilho Para um problema Que já existe Se ela é uma pessoa perturbada É Tipo ele assiste um filme Joga um jogo Igual que teve esse caso Matou porque Estava jogando tal jogo Matou porque Viu isso no filme Que foi aquele caso Do cara Do Coringa Que ele entrou Ou então Um caso recente Que a gente até conversou Do menino Até o perseguine menino Assassin's Creed Eu nem acho Que foi um assassino Mas enfim Ela não acha Que foi um assassino Como a gente Sou voto vencido Viu galera Como nós somos Um canal Cultura nerd Que a gente fala Muito de games A gente sempre Jogou Desde pequenininho Sempre joguei Jogos violentos Assisti muito Filme violento Já matou né Ah velho Umas moscas aí Umas baratas Já assim Agora um outro ser humano Não Dá vontade Dá vontade Mas o que diferencia Então O que diferencia A gente Do assassino Nada mais é Que o controle Não é a fantasia É o controle A fantasia não é crime Já percebeu É mesmo Quantas vezes já fantasiai Eu já pegando o nego Aqui ó Mas tipo Pegando a cabeça Mas Então Mas você fez Não Então Essa é a diferença Então Não é crime Jogar jogo violento Não é crime Fantasia A violência Né Só me perguntar Pra ninguém Vai ficar tudo certinho Agora Uma professora minha Da faculdade De psicologia Ela falou Uma coisa Que até hoje Eu não esqueço Ela falou Que o que impede O ser humano De não cometer Um ato violento Assassinar Roubar e tal É porque você sabe Que você vai ser preso E a cadeia Não é fácil E é ruim Você privar Sua liberdade Certo Tem um filme Chamado The Purge Ou Que eu esqueci O nome em português Agora Uma noite de crime Uma noite de crime Edu Muito obrigado Que ele fala Exatamente isso Que você tem 12 horas Pra cometer O crime que você quiser Que você vai ficar impune Todo mundo sai pra matar Chefe Sai pra matar ex-namorado Ou apenas caras Que tem vontade De matar Imagina isso acontecendo No Brasil Que lindo que é ser Mas enfim Então eu acho assim Eu Talvez Eu não queira Cometer um crime Não é porque Eu não vou ser preso É porque assim Eu sempre acreditei em Deus Sempre fui De igreja Leandro também Então as vezes Eu acho assim Putz Tem um assassinato Sem de alguém Nas minhas mãos E na hora Eu sei que eu vou me arrepender Só foi aquele momento Assim de ódio Então a maioria Da criminalidade Enorme maioria É feita de Enganos E momentos De descontrole Isso é muito Cara Isso é muito Do cara Que matou A ex-namorada Não é o cara que é mal Ah ele é perfeito Erso Não Ele Deu passos errados Se enrolou em situações Muitas vezes Insustentáveis E barraou Se desconfianou Essa é a maioria Paguei aí Zero a zero Ele entendeu Entendeu ali E teve um réu Que eu fiquei muito impressionada Esse era um cara Perversíssimo Assim Um crime Eu tinha uma ficha Quilométrica E aí eu assisti O advogado Explicando pro júri O cara mal Aceitado E de repente O advogado Tava explicando pro júri O cara era Viciado em crack Então o advogado Chegou pra ele e falou Olha Não deu Você foi condenado Ele falou Olha Eu quero agradecer muito Ouvi o senhor falar Foi a primeira vez Que eu entendi O que aconteceu comigo Nossa Eu nunca tinha entendido Entendi tudo Agora tudo bem Sério Deixa eu ir piar aqui Não é Mas é isso Quer dizer Eu não acho que A crime É claro que é uma coisa má Mas Nem sempre a construção É Ao inverso dar certo Não Ele cometeu o crime Porque ele era mal Agora Você tem essa parcela Que eu trabalho Que aí Vamos combinar Não tem como Você está trabalhando Com o pior O pior do pior do pior É um mundo De Muita miséria humana Onde É trágico Para todo mundo Que está envolvido Então Aí a gente está falando De uma perversidade Nesses casos Eu acho que existe O estereótipo Dos games E dos filmes E da violência Isso é um discurso De muitos Que há a jogar Tudo que você não conhece Muito bem Pode ser causa De crime E eu acho que o jogo É para poucos mesmo Pouca gente Entende esse mundo Esse fascínio Que quem joga Quem está dentro da história Que está rolando ali na tela Pode Então E aí Ficam esses clichês Você vai buscar Naquele cara Se ele é estranho Ah Muito provável Que ele é culpado Isso que vai acontecer É igual do assassino Ah Do Gil Rougai O Gil Rougai Se você olhar para ele Com aquela interna Com aquela capa E que ele é estranho mesmo Ele tem o péssimo hábito De falar Às vezes ele fala Meu pai Ele fala Papai Quem fala Mas ele fala Meu Deus Nossa que estranho E aí o jurado Entendeu Ou mesmo o público Então Cuidado Se você falar Papai Você pode ser E ele nem é culpado Eu tenho a prova Isso está nos autos De que ele estava Em outro lugar Na hora do crime Mas quando todo mundo Vê esse moço Na televisão Com a foto Que foi tirada Dos achados Vamos assim Ser sinceros Se fizer uma busca E apreensão Na minha casa Posso parecer Bastante estranho Estou vendo Não estou brincando Não É que se você Colocar numa vitrine Achados Que combinam De espremeza Você está vendendo Junto com isso Um moço Que se vestia Diferente dos jovens Que fala tudo certinho Que nunca foi Seminarista Então É que ele fala Na cabeça dele Ele é normal Mas é a sociedade Que põe Todo mundo vai buscar Ah Então você é acusado Ou você Nessa hora Todo mundo vai buscar Ah bom Você ia jogar Ah Esses crimes aí Não podem ser Boas Então Na verdade Vocês são os ótimos Aquele estereótipo Que a gente estava Conversando há pouco Da RPG Que teve aquele crime Da RPG e tal Minas Gerais Minas Gerais Foi tido Que era do Ouro Preto Era isso Do Ouro Preto Não era Ouro Preto Que foi no cemitério Estrago Todo mundo que jogava Todo mundo que jogava A RPG ficou marcado Ah você Na época a gente jogava A RPG Jogava D&D lindamente Mas tipo Pô Como assim Aquilo era um passatempo Era um passatempo Mas Pô Não chegava A ir no cemitério Para jogar Beleza Tem o serial killer na Rússia Que em Todos os crimes Ele tem a ver Com xadrez E depois esse xadrez Foi colocado Como um clichê De maldade É? Que bizarro É Muito xadrez Então depende Aquilo que já está Estereotipado Quando entra um crime Na jogada Fica muito pior Agora Você me perguntou Define influência Claro que culturalmente Influencia Claro que se você Você pode ter Adolescentes Que perdem um pouco O limite Entre Ou mais crianças Entre Realidade E o meu Que está fantasiando Bom Mas Você dizer Que Qualquer tipo De arte Ou de literatura Ou de Ou game Ou o que você quiser Vai formar Forjar Um ser humano É a causa Do que ele se tornou Eu acho Um pouco forçado É Exagerado Eu acho que A nossa sociedade Tem muitos estereótipos E a gente paga caríssimo Por eles Quem é Assim como A gente Um pouco assim Fora da caixinha Né Pra ser Nena Nós que somos Fora da caixinha Pagamos um preço Complicado Por toda Essa Essa construção Que a mídia fez Do que é ser Normal Do que é ser Gente estranha Bom galera Estamos ficando por aqui Helena Opa Um beijo Muito obrigado Obrigado mesmo Ai Matou até o Fred Muito obrigado Pode me chamar De novo Tem muita coisa Boa noite E muita coisa Ainda pra gente conversar É me chama de novo Gostei da parada Sério Gostei da conversa Iria de novo Opa Galera Já tá convidado Então É sempre assim Então Helena Muito obrigado Pela participação Galera Obrigado Valeu Por ter Assistido Mais um De garagem Com os deleandros